Então a gente vai ter uma aula aqui agora sobre Palmeiras para paisagismo e eu quero dar boas-vindas para a Mari. Bem-vinda! Obrigada, obrigada gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, trabalho na Flora há quase sete anos. Vou mostrar um pouquinho de Palmeiras, um pouquinho mais para vocês. Então, aqui eu vou contar rapidinho um pouquinho da história, eu vou discorrer rapidinho aqui nos itens para a gente poder ver mais as Palmeiras. Então a Flora foi fundada em 1990 pelo Paulo Moraes, que é o pai do atual dono, o Tomás. Ele fez diversos cursos de paisagismo e se encantou pelo reino das Palmeiras, deu início à sua coleção. Daí, a fim de efetuar trocas entre os produtores, ele fundou realmente a Flora. A Flora reflete bem os lugares que ele gostava de visitar. Então tem muita Palmeira do Caribe, Estados Unidos, muito Sudeste Asiático. E hoje em dia, então, a gente tem uma das maiores coleções de Palmeiras em número de espécies. São mais de 350 espécies e mais de 120 para comercialização. Então a nossa missão hoje é oferecer maior diversidade para os paisagistas e para os admiradores das plantas. E hoje a gente também oferece assistência técnica e consultoria paisagística também. Mária, tinha um mapinha ali no seu... Ai, esqueci. Mas fala para o pessoal onde tu fica. Então, talvez você já faça o convite, né? Isso, eu já vou deixar o convite. Então a gente fica bem aqui, olha, na Bandeirantes, tem uma saída. A gente fica na estrada antiga de Vinhedo para Louveira. É um pedágio só daqui de São Paulo. A gente consegue atender bem todo o estado. E a gente também tem bastante cliente no interior, né? Então a gente tem bastante gente de Campinas, Itupéva, Itatiba, Bragança, assim, bastante gente. Daí, a minha história, bom, eu fiz faculdade de turismo na PUC Campinas. Daí eu tinha uma agência de viagens, eu tenho até hoje a agência. Lá na Flora, todo mundo tem dois, três empregos. Então, eu tenho uma agência de viagens. Daí, em dezembro de 2017, o Tomás me convidou para ajudar ele a vender as palmeiras lá da Flora. Fez uma proposta. Porque até então a gente só vendia para pessoas que passavam lá na frente. Era como um garden, assim, um pequeno garden. Então, as pessoas passavam, olhavam a placa e entravam. A gente não atendia paisagista. Aí, de lá para cá, em 2018, em abril, eu consegui vender duas Washingtonas. Olha, seis meses depois, eu vendi duas Washingtonas de cinco, de sete metros, lá para o Tamboré. E hoje, eu já vendi mais de cinco mil palmeiras. Então, já deu para aprender um pouquinho. É uma boa vendedora. Você não quer vender assim, a gente? Olha, minha mãe disse que o vendedor, quando é bom, ele vende de tudo. Achamos! Vamos lá. Então, aí está o meu primeiro plantio, olha só. Vocês veem que eu já comecei já com munque, carreta, né? Então, foi um plantio complicado já, porque você transplantar uma palmeira desse tamanho é bastante trabalhoso, né? Mas eu lembro que eu contratei um engenheiro, porque eu não sabia nada, né? Falei, eu vou contratar. Daí, aqui, olha, você vê o pé direito da casa tinha dez metros, então... Ali, a última foto, são as duas palmeiras plantadas já. Bom, vou falar um pouquinho rapidinho de palmeira. Então, a palmeira, ela tem a nomenclatura, a morfologia, ela tem a parte da copa, né? Que é copa ou coroa. Daí, vem o palmito. Algumas espécies, depois eu vou falar melhor, elas têm a inflorescência abaixo da copa, mas outras a inflorescência sai no meio da copa e outras acima da copa, né? Aí, embaixo do palmito, a gente tem a estipe ou o tronco. Durante o... E ao longo do tronco, a gente tem as cicatrizes foliares, que, na minha opinião, é o que tem o mais bonito na palmeira. E abaixo, a gente tem a raiz, né? Então, eu queria mostrar que a raiz é a raiz fasciculata, então, ela é... Ela cresce para os lados, né? Ela pode chegar até dois metros de diâmetro, mas pra baixo, ela não passa de um metro. Ali, eu vou falar depois do carcemente. Daí, tem o pecilo, né? Que é o cabinho no meio. Tem o limbo, que é o conjunto de foliolos. E a bainha, que é o pedaço do pecilo que vai preso no tronco da palmeira. Daí, a gente tem alguns tipos de folha aqui, que são a inteira. Tem a inteira bífida, que é aquela rabo de peixe. Tem a pinada. Tem a palmada, né? Que é a da licuala, da Washingtonia. E tem a costa palmada, que é quando o folículo faz uma envergadura e a planta, e a folha dá uma torcida. Já viram? Tem bastante palmeira. Tem ciagros, que tem assim, tem veitia, tem sabal. Então, ele dá uma entrada, assim, e contorce a planta, a folha. Daí, aqui eu vou falar um pouquinho dos cachos. Então, a gente tem cacho de semente interfoliar, que é esse que nasce no meio das folhas, que é o caso do coco, que é o caso da brahé. Depois, a gente tem a basal, ou radical, que é, que funciona mais com as palmeiras de porte pequeno, que ela sai um cabinho, né? Com o cachinho de semente, que, por exemplo, a catagractara, a radicalis. E a gente tem a inflorescência também subfoliar, que é aquela que nasce abaixo do palmito. E no caso, mais assim, mais raro, mas que tem também, é quando ela nasce acima da copa, né? Que é, no caso, por exemplo, da corifa, que nasce aquela florescência enorme em cima. E morre. E morre. Na verdade, tudo morre nessa vida, né? A gente só demora, algumas espécies demoram 100 anos, 500, outras 30, mas todas morrem no final. Então, aqui a gente tem alguns aspectos a serem considerados, né? É uma sugestão aos paisagistas. Levar sempre em consideração o ciclo vital, o tipo de textura, o hábito da planta, a quantidade de luz que você tem no local e quanto ela precisa de luz. Considerar sempre o bioma em que ela vem, né? De onde ela vem. O tipo de crescimento e a sacionalidade foliar, né? Pra você poder, uma hora, não ter, por exemplo, um jardim totalmente seco, né? Ai, apaguei ali. Como que faz isso? Apaguei. Você não tem um jardim totalmente sem folha, por exemplo, ou sem flor, né? A nossa vida lá como produtora, agora eu falei em nome de todos os produtores. Então, a gente lá na flora, a gente trabalha mais com a semeadura e com a divisão de tolceira. Existem outros tipos, né, de reprodução, mas o nosso forte lá são esses. Então, a da semeadura, ela garante a variabilidade genética, uma maior variabilidade genética, mas, por outro lado, ela é mais lenta, né? Porque a gente tem que esperar a hora certa pra colher a semente, a gente tem que descascar a semente, tem que colocar na água, tem que esperar, tem que transplantar, tem que irrigar. Então, é uma maneira bem mais lenta. A divisão de tolceiras, embora seja mais rápida, ela também não dá pra fazer em qualquer planta. Tem planta que não aceita nem poda, quanto mais a divisão de tolceiras. Mas a gente faz, normalmente, quando a palmeira tem multicaules, a gente faz. Aqui, alguns tipos de semente, que eu trouxe pra vocês verem, como elas são ornamentais desde a época da semente. Então, ali a vermelha dá uma área com a vestiária. Então, ali em cima ela tá com a carca, a carcaça, e embaixo ela tá já descascada. A primeira é a semente de veitia, a de baixo é uma cárture, e a de cima é uma ataleia. Aqui a gente tem caixa de semente na planta mesmo, então esses aí são os diversos estágios de uma babassu, uma ataleia, que é uma palmeira nativa do Brasil. Bom, após o plantio, o mais importante de tudo é a adubação, irrigação e iluminação. Então, normalmente, quando a gente planta, as palmeiras morrem por falta de um desses três itens, que basicamente depende do cliente, né? Não depende mais da gente nem de vocês. Então, é sempre bom a gente orientar bem com relação a, principalmente, a irrigação, que nos três primeiros meses precisa pôr realmente muita água. Independente do período, tem que pôr bastante água. Bom, vou falar um pouquinho dos benefícios aqui. Então, palmeira, agora eu sou meio... Pode fazer. Aliás, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade de interromper aqui, tá, pessoal? É uma conversa. E a adubação desses três itens aí, vocês costumam fazer diferente para cada espécie ou você tem uma adubação padrão transplante? Olha, a gente, normalmente, eu levo a terra adubada já, preparada para palmeira, né? Mas a adubação mesmo, a gente nunca faz no dia do transplante, né? E nem na mesma época, assim. Então, a gente coloca um enraizador, né? Logo depois. E aí, espera... Mas só com a terra que ela saiu e o enraizador? Isso, inicialmente, sim. Só? Só. Aí, depois que ela dá uma enraizada, daí você entra com o NPK, né? Com adubo mesmo. E aí, pode usar, na maioria das palmeiras, pode usar aquele 10, 10, 10. A não ser que você queira flor. Tem uma coisa assim, tipo, cada espécie... Não, não. Teoricamente, tem. Mas, assim, isso seria para um nível muito profissional. Assim, né? Então, acho que para cliente, no caso, quem não é colecionador ou quem não tem uma flora, eu acho que o 10, 10 vai bem. Mas você não tem muita perda? Não. Não, não tem. Não, as nossas baixas são bem poucas lá. Na verdade, a gente lá dá garantia no plantio, inclusive. Seis meses após o plantio. Se a gente quer plantar, né? Não pode ninguém mais colocar a mão na palmeira. Bom, daí ali... Oi? Pode falar. Com relação à rega, quando você fala, regar bastante, quanto é o bastante? Olha, eu vou dar um exemplo, porque varia muito conforme o tamanho da planta, né? Mas uma palmeira de uns 7 metros, você pode colocar 100 litros de água por dia. Em cada uma. Então, não é deixar 10 minutos a mangueira ali, você entendeu? É realmente encharcar, né? Tanto que a gente, quando planta, faz aquela coroa, que é pra já chover, já segurar mais água. Mas cada palmeira, por volta de... De um mínimo de 20 a 100 litros de água por dia. E os 3 primeiros meses, tem que regar praticamente dia sim, dia não. Até enraizar bem. Bom, daí... Palmeira raramente precisa de poda, né? Então, normalmente, quando... Claro, tem as suas exceções com a palmeira, que é muito entoncerada, mas, normalmente, palmeira demora uma folha pra cair, demora 8 meses, 6 meses. Então, você não tem que ficar todo mês lendo lá, mandando podar, né? Você vai uma vez por ano, manda tirar as folhas secas, acabou. As palmeiras, elas são acometidas por poucas doenças. Então, normalmente, o que a gente tem de problema é lagarta comendo folha, ou a gente tem aquele besouro, né? Que come o palmito. E, eventualmente, uma coxinilha, né? Não é muitas doenças que a cometem. Então, é fácil o tratamento. A palmeira, ela também atrai pássaros, né? Como tucanos, maritacas, borboletas, micos, esquilos, porque eles se alimentam das sementes de palmeira. Então, você compra uma palmeira, você vem com a fauna e com a flora já. Palmeira também, ela é fácil de transporte, se você comparar com as árvores, né? Porque ela não é... Ela não tem aquela copa tão grande, né? Os galhos são mais flexíveis, então... O persilo é mais flexível que o galho de árvore. Então, é mais fácil da gente amarrar, não precisa podar tanto. Palmeira, você pode tirar de um lugar, pôr em outro lugar, né? Dependendo da palmeira. Claro, tem palmeira que não aceita transplante, mas a maioria você pode. Ah, não gostei, você já tira, já põe em outro lugar. Não tem tanto problema que nem árvore. Palmeira também não é parasitória, ela não é predatória, ela não mata outras plantas. Agora, já tem umas palmeiras que são tidas como invasoras, mas são bem poucas e, mesmo assim, elas não atacam outras plantas, né? Elas só crescem exacerbadamente, assim, descontroladamente. Bom, palmeira também, acho que vocês todos sabem que palmeira tem raiz fina. Ela perfila para os lados, né? Que nem eu estou mostrando aqui na foto. Ali tem um desenho e em cima tem uma palmeira mesmo, né? Então, você vê que ela tem uma raiz curta, que em 80% dos casos ela não chega a atingir um metro de profundidade, mas ela pode atingir até dois metros de lateral. Por isso que o torrão sai grande, porque a gente precisa fazer um diâmetro grande. Então, palmeira não cai folhinha, então não entope ralo, não suja a piscina, não precisa de irrigação se você plantar no chão, ela absorve a água diretamente da terra. Palmeira a gente tem de vários tamanhos, cores, para diversos climas, ambiente, externo, interno, pequena, grande, gorda, magra, do jeito que você quiser. Palmeira também não faz sombra em excesso, se você quiser dá para fazer, que a gente pode fazer um todo de palmeira, ou também, se você colocar uma ou outra, não vai fazer nenhuma sombra em excesso para outras plantas. Palmeira também dificilmente cai, a gente vê até nesses filmes de, quando a gente vê furacão, as palmeiras tudo envergadinhas lá, mas elas não quebram, não caem, elas têm uma boa flexibilidade. Quase todas elas podem ser transplantadas, exceto uma corifa, um boraço, que não aceita transplante, e tem para todos os gostos. Bom, vou falar um pouquinho aqui da venda, da extração e da entrega, né? Então, quando chega para a gente lá um pedido de palmeira, a gente primeiro vai ter que procurar ela lá no lote, então, às vezes, tem um lote de 500 palmeiras, então, leva um tempo até a gente achar. Daí, a gente tem que medir, averiguar, tirar fotografia, mandar para o cliente. O cliente aceitando, a gente começa o processo de sangria, que pode demorar 3 a 6 meses, ou pode sangrar um dia antes. Tem palmeira que a gente sangra um dia antes e já tira. Tem palmeira que nem a tamareira, que a gente tem que sangrar 3 meses e não tem jeito, tem que sangrar mesmo, porque senão ela vai ficar muito feia e ela vai demorar 2 anos para ficar bonita. Então, a gente precisa sangrar. Então, o ideal é comprar tamareira, principalmente as canarienses, dactilíferas, comprar com os 3 meses de antecedência. Bom, durante... Aí, depois de sangrar, a gente prepara para a viagem, né? Que é a poda, né? Que a gente tem que fazer, a gente tem que averiguar, ver se não tem nenhum problema, se não tem besouro, né? Principalmente palmeira grande, né? De 10 metros, que a gente não tem como estar verificando todo dia. Então, quando a gente tomba ela, é que a gente consegue ver palmito, consegue ver se está tudo bonitinho, se não tem nenhuma doença. Daí, o que pode acontecer? Então, a gente está lá, feliz da vida, tirando as palmeiras, de repente começa a chover. Tem que parar de sangrar, tem que parar de tirar. A gente não pode desfazer nenhum pedacinho do torrão, porque senão a palmeira pode morrer. E aí, trocar é muito mais dispendioso, tanto no quesito de dinheiro, quanto no quesito do tempo, porque vai ter que fazer esse processo tudo de novo. Então, se a gente está lá, a gente está, por exemplo, sangrando, e daí começa a chover, tem que parar. Aí, tem que esperar a terra ficar seca, para a gente poder. Então, normalmente, a gente não consegue já efetuar no dia seguinte. A gente tem que esperar uns 2, 3 dias secar a terra. Mas mesmo que a gente consiga fazer, pode ser que na hora de tirar, vai lá o caminhão e atola o monkey, porque a terra está mole. E a gente não tem palmeira de 10 metros do tambor, né? Palmeira está plantada no chão, 10 metros não tem como. Então, aí atola o monkey, eu tenho que chamar uma retroescavadeira para tirar. Então, é um transtorno, não dá para entregar. Ela também, às vezes acontece que a gente tem sempre um cálculo, porque, veja, a gente não está transportando uma mesa, a gente está transportando uma vida. Então, tem todo um processo para ela não ficar muito feia, porque vai ficar um pouco feia, ela vai sofrer, e para ela não morrer. Então, às vezes, a gente calcula um tamanho de torrão, chega lá na hora, a batata dela está a meio metro a mais de torrão. Aí a gente tem que tirar com a batata. Se cortar a batata, ela vai morrer. Então, a gente não sabia, que estava tão grande, porque não tem como saber. Aí a gente descobre na hora, e aí é muito chato, mas a gente tem que ligar para o cliente e falar, olha, eu vou precisar de uma carreta agora, não é mais um truque. Mas acontece. Outra coisa que pode acontecer também é o torrão às vezes sair danificado, porque aquela palmeira, ela está há 20 anos no chão, e às vezes a gente vai tirar, tem uma pedra que é metade do torrão, e ela está grudada na pedra. Daí eu vou ter que escolher outra palmeira, porque se eu for tirar a pedra, eu vou arrancar a metade do torrão, e aí o cliente vai ter um problema na hora de plantar, porque ela não vai parar reta, ou ela vai sofrer, ou ele vai olhar aquele torrão e vai falar, ah, não, não quero esse torrão. Então, a gente daí tem que parar de tirar aquela palmeira, começar a sangrar outra, e fazer tudo de novo, porque teve esse problema com a pedra. Então, só mostrando para vocês um pouquinho, porque que às vezes a gente liga para vocês e fala, ah, não vai dar para fazer isso amanhã mais. E aí as pessoas ficam nervosas, mas é porque tudo isso acontece. Então, essas são as principais intercorrências que elas podem sofrer e ficar feia. Se nada acontecer, nada, tudo foi bonitinho, não choveu, tiramos, mesmo assim botou lá, deitou, ela não gostou, ficou feia. Mas ela vai ficar melhor, ela vai se recuperar, mas ela fica feia. Ela pode, durante o transporte ou na retirada, ela pode quebrar o tronco e o palmito também. A gente nunca sabe. E daí tem que tirar outra palmeira também. Ela pode ser podada, né? Normalmente a gente tenta não podar, tá? Mas ela, às vezes, precisa ser podada. Principalmente palmeira muito grande. Ela pode acontecer de desfazer o torrão no transporte também, então a gente vai ter que ter paciência pra esperar ela ficar boazinha. Ou a gente tem que trocar. E ela pode sofrer mesmo, só por sofrer, porque a gente tirou ela daquele lugar, ela não gostou, ela sofreu, entendeu? Mas elas se recuperam. A maioria das vezes, as palmeiras se recuperam, elas ficam bem. Aí aqui é um pouco da nossa vida, olha como vocês podem ver, tem uns buracos que a gente sangra de um metro e meio. Todo dia a nossa vida é caminhão e munk. Então aqui a gente, olha, transplantando umas imperiais. Ali embaixo era uma carpintária que você vê, até uma carpintária de 10 metros precisa de munk. Mesmo fininha. Daí aqui a primeira foto, olha, a gente transportando uma livistona de 12 metros. E essas duas últimas aí, a gente trabalhando até 10 horas da noite pra entregar. E aqui também é a nossa vida, olha, você vê, é muita lama, é caminhão atolando, é raio caindo, é trator atolado e a gente lá no meio da terra tirando palmeira. E os clientes lá gritando com a gente. Paisagista, paisagista, na verdade, paisagista ainda entende melhor, porque eles sabem o que a gente faz. O cliente é o problema, porque o cliente, ele cria toda uma expectativa ele tá lá esperando as 15 palmeiras dele chegar há 3 meses. Então, quando você liga um dia antes e fala, olha, não vai ter plantio, ele fica possesso. Mas aí eu conto com a ajuda de vocês pra ajudar a explicar os problemas que a gente tem, que é melhor fazer assim, adiar 1, 2, 3 dias de plantio do que a gente depois ter que trocar, porque vai demorar 6 meses até a gente ter certeza que a palmeira morreu e tudo. Então, a gente faz plantio. A gente faz plantio, daí eu dou garantia, né? Se tiver plantio, eu garanto por 1 ano a palmeira. Daí eu troco se morrer. O plantio não é seu, não tem garantia. Se o plantio não é meu, não tem garantia. A gente lá planta a palmeira há 20 anos, né? 25 anos. Então, a gente conhece a maioria das palmeiras já, como é que funciona lá. Bom, a sangria é o mais importante, né? Quando a gente vai fazer um plantio, eu gostaria de especificar bem aqui, porque ninguém gosta de esperar a sangria, mas ela é necessária em alguns casos, ela é obrigatória. Então, ela consiste em cavar um fosso ao redor, né? Da planta. E aí, a gente vai toda semana cavando um pouquinho, cortando açaí, daí ela solta um pouquinho de raiz, daí a gente espera mais uma semana, corta de novo, daí sai mais um pouquinho de raiz até chegar nos 80 centímetros do buraco. Bom, aqui, então, eu queria apresentar para vocês um pouco do que a gente conhece. Então, aqui a gente tem palmeira para estipe grosso e estipe fino. Então, ali a gente tem uma tamarieira, né? De estipe fino e do estipe grosso é uma canariense de 20 metros em San Diego. Ali o estipe fino é em Seychelles. Essa tem, a gente tem essa de folhagem larga, que é um geonoma, a gente vai ter logo mais muda dela. Ela também é nativa aqui do Brasil. A gente tem essa de folhagem fina, que é uma rafs multifolha. A gente pode ver a rafs aqui no espaço da Cornélia. Não, na Jaque também, verdade. Daí temos palmeiras de folha pinada, que é essa primeira aí, que é um dos nossos xodós, que é uma presteia, uma presteia aculeata, é uma palmeira incrível. Ela tem o caixa de semente mais lindo do reino vegetal. A segunda é o Washingtonia, de folha espalmada. Eu acho que ela mostra bem o que é uma folha espalmada. Em cima, a gente tem de sol pleno ali, olha, o Boraços, que também é nativa do Brasil. Ali, meia sombra, a gente tem uma vestiária de touceira, que também tem troco único. E uma de sombra total, que é uma Ernest Auguste, que é uma palmeira que eu acho que é a melhor que vai dentro, assim, que você vê que ela está ali zero luz mesmo, quase igual aqui. Bom, ali, a gente tem umas palmeiras de grande porte, coloquei umas Washingtonias de San Diego. Aliás, a Califórnia é um ótimo lugar, porque é um verdadeiro, uma verdadeira coleção de palmeiras, assim, a céu aberto e pública, né? Ali, de pequeno porte, eu coloquei uma Vera Cruz. Está conseguindo enxergar? Uma Vera Cruz, é uma chamedoria, ela é super bonita também. A terceira foto, Multicaules, é uma tamareira, porque eu queria mostrar para vocês outras tamareiras além da canariense, sabe? Porque a canariense, ela é linda, ouve uma canariense, mas ela é uma palmeira bem cara e a gente tem outras opções também. Então, essa Multicaul ali é uma palmeira do Senegal, o nome popular, ela chama Fênix Reclinata. No quarto ali, que vocês podem ver, é uma foto do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico, é uma Braher Mata. Essa palmeira é um espetáculo, é uma verdadeira escultura viva. Futuramente, a gente também vai ter muda dela. Então, olha, a gente tem palmeira de tronco reto, que nem aquela fênix lá, tamareira ali, uma canariense. A gente tem umas palmeiras de tronco torto, que nem essas arecas triandas. A gente pode ver a trianda também no estande da Cornélia. Temos vestiário aqui também, se é quem quiser ver, a gente tem no da Iris. E em cima, a gente tem uma foto de um caixa de semente de uma brejaúva, que é o astrocário, não sei se vocês conhecem, é uma palmeira nativa da Mata Atlântica, ela é muito ornamental, ela é bem rara também, só que ela é super espinhuda. Ela tem espinho até embaixo da folha, assim. Lá em Otim tem também, eu mostrei. ela é bem espinhuda mesmo, mas ela é super bonita. Essa é uma palmeira bem para colecionador mesmo, quem conhece, o astrocário, se alguém pedir para vocês, é porque essa pessoa entende de palmeira. Ali a gente tem, então, também, para a Terrina Alagada, que é o famoso Buriti, acho que a maioria de vocês já conhece. A gente tem para solo arenoso, que é a Alagoptera Arenária, que também é brasileira. A gente tem o Sabal, que gosta de solo argiloso. Temos palmeira vermelha, que nem a laca, temos palmeiras azuladas, que nem a Bismarck, a palmeira verde escuro e verde claro, que nem a Likwala, tem palmeira prateada, que nem a Cocotrina, que tem até variegata, que nem a Rafis. Ou seja, temos de todas as cores para quem quiser. Bom, ali a gente tem um exemplo bem típico de uma palmeira lenta, que é a palmeira diamante, nossa, ela é muito lenta. A Ju adora falar mais típico dela. Tenho. O Ju, fala, tem o Sabal, não sabe o que você não quer. Eu também não vou lembrar, viu? Ela é difícil, se o Tomás estivesse aqui, eu sabia. Então, a palmeira diamante, vocês podem ver, ela tem no Plantaram também, aqui em Nova Odessa. E ali tem um exemplar de uma palmeira que cresce rápido, que é a Cariota Gigas, que na minha opinião é uma das palmeiras mais bonitas que tem no reino das Alicáceas. Ela é incrível. Eu só tinha falado que você já colocou que é mais bonita para umas 10. Olha, na verdade, eu sou assim, todo semestre eu mudo as 10 que eu mais gosto. Eu estou sempre mudando. A primeira palmeira que eu mais gostava era a Washingtonia, agora eu já mudei. Mas essa daí, ela é muito bonita, ela é realmente, ela é uma palmeira que tem um ciclo de vida mais curto, mas assim, ela vive 50 anos, então se eu plantar hoje eu vou ver ela desse tamanho, mas eu não vou ver morrer, né? Porque tem umas cariotas que morrem. É, tem cariota que morre com 20 anos, 30 anos, isso. Essa daí dura mais, ela é também, ela chega a ter quase um metro de tronco, ela é bem grossa. Daí aqui a gente tem, olha, palmeiras que tem a maior fluorescência do reino vegetal, que nem a corífama braculífera, a palmeira talipô, que é a do Burle Marx, ali é uma foto do aterro do Flamengo. Temos palmeiras que andam, que nem a Socrate e a Exorriza, que é também nativa do Brasil, uma palmeira incrível, ela fica um monstro com 20 metros de altura e aquela raiz aérea maior que a gente, assim, olha, é impressionante. E a gente tem também o maior pestilo do reino vegetal, que é uma palmeira, que é a ráfia farinífera, que também é brasileira, não, não é brasileira, desculpa, a farinífera, que tem esse caixa de semente gigante e o pestilo dela chega a atingir 9 metros de comprimento. O tronco é quem? Não, o tronco, não, ela chega a ter uns 10 metros também. O pestilo vem já desde de baixo. Ah, assim, vem, 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 vem de baixo. O caixa de semente já deve ter uns 3, 4 metros, ele é gigante. A semente é desse tamanho, assim, enorme. A gente tem lá também exemplar dessa. Essa palmeira não aceita transplante. Aqui a gente tem uma variedade de cariota, que é a cariota máxima do Himalaya, que ela é bem parecida com a cariota, que a gente tem aqui, só que ela demora também 100 anos para morrer. Essa daí não morre, é, e ela fica tão bonita quanto. Ela só não fica que nem as gigas, porque ela não é grossa, assim, mas ela é bem ornamental também. E ela é mais clarinha. Ela é mais clarinha, ela tem um verde mais claro. Do lado ali, outra queridinha nossa, que é a carpexilão macrospermo, que é uma palmeira da ilha de Vatuana, ela está em extinção. Aí a gente está ajudando a propagar a espécie. Ela é bem bonita também, ela tem essa folha pinada, e ela tem uma bolotinha, assim, o caule cheio, o tronco cheio de anel também, é bem bonito. A última foto é uma cocotrina que escrinita, é a palmeira barba de velho. Ela tem todo o, 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 o estipem dela todo, é, peludinho, de fibras, isso, dá para pôr a mão até. Ela tem um verde bem escuro, bem vibrante, e embaixo, ela é inteirinha prateada, assim, coisa linda também, essa palmeira. Mara, aquela cocotrina, tem uma cocotrina, que você não é usante. Tem. Não, a sua é uma argêntia, é, mas a sua também, é. Não, mas ela também fica com fibra no tronco, aquela é mais fininha, mas ela também tem, todas as cocotrinas, praticamente, tem fibra no tronco. Essa daí tem? É fibrosa. Preto? Não, essa não, é o bor, é a querriodoxa. É a querriodoxa. Isso, que está aqui num espaço também, eu vou mostrar ela. Então, ali, olha, a gente tem a reclinata, que eu já tinha mostrado para vocês, aí é no, é no Fairchild, não sei se vocês conhecem, lá em Miami, o Fairchild, então ele tem essa tamareira, ela é incrível, olha o cacho de semente, ela é uma maravilha, ela é bem bonita mesmo. Daí a gente tem a chamberônia, macrocarpa, que ela nasce com essa folha vermelha, é um arraso, né gente? Ela é sentada lá? Ela fica com a folha? Ela estava com a folha? Não, ela não estava lá na época, mas agora, nesse momento, ela estava. Oi? Ela é, ela é sol, sol, sol pleno. Isso, chamberônia, só que ela, ela aguenta a friaca. A laca não, né? Essa daí? Ah, fica grande, viu, chega uns 10 metros. Dá para controlar, né? Ela começa a ficar verde, mas mais quanto tempo? Ela nasce vermelha? Olha, dura super pouco, dura tipo duas semanas, essa folha vermelha. Depois ela já começa a ficar. Agora, ela é uma tolceira, né? Então, ela nasce vários, e aí, se você mantiver ela bem hidratada, bem nutrida, você vai sempre ter uma corzinha vermelha lá. Crescimento relativamente, moderado, viu? Não é tão lento não, é moderado. Bom, aqui a gente tem uma paurotes, que é uma também que eu adoro, que é a Color After Rigged. Ela é super ornamental, originária da Flórida. Ela é de região pantanosa, mas a nossa lá está no solo, e ela está indo super bem, inclusive dando semente, a gente fazendo muda. É uma palmeira que vale a pena, ela tem um custo um pouco mais alto, mas ela realmente é uma palmeira muito bonita. Ali no meio, a gente tem uma Sari, buscotão de folha, que era considerada uma Livistona, agora mudou o gênero. E também, ela é bem ornamental, ela tem a cicatriz foliar bem evidente ali, depois que fica maior cai, né? Mas, olha, não sei, mas Livistona, elas são todas lá do Sudeste Asiático, né? Isso. Essa palmeira tem o maior espinho, que já se viu numa palmeira, o espinho chega a ser desse tamanho, mas ela alta, você não consegue nem ver o espinho, né? Porque ela fica bem alta também, 25 metros. Aqui eu tenho a Mauritiella, que a gente tem também lá, que é uma prima do Buriti, é a Buritirana, Buriti Mirim. Tem espinho no tronco também. Tem espinho no tronco também. Ela é um Buriti entolcerado, ela é incrível, essa palmeira também, gente. Ela é nativa lá. Tem uma lá na Kátia também, tem lá no Sabiá. A gente tem lá também a Ráfia farinífera, que é essa daí do tronco cor de laranja, ela parece ser um D&D. Ela é incrível também, gente. Essa daí também morre em 50 anos, mas ela é bonita, vale a pena. Essa daí é aquela que tem o maior peciulo do rio noivo vegetal, né? Chega a quase 10 metros. Ela é maravilhosa. Também não aceita transplante, é transplante, nenhuma delas. Aqui, olha, tem o ciagros, que a Kátia estava me mostrando hoje, que ela viu lá no Cerrado. Ele é originário do Brasil também, quase todos os ciagros, né? E esse aí é o ciagros esquizofila, é a guariroba que chama. Ele é muito bonito, ele é um ciagros mais delicado, as folhas são mais curtas, né? Não é que nem o Licuri, o Gerivá, que tem aquela folhona. Ele também não fica com 20 metros, ele é um porte menor, ele tem um crescimento rápido. É uma palmeira bem ornamental também, a gente gosta muito dessa planta. Aqui eu trouxe... Ah, dura 100 anos, é. É, pode. É, pode pôr que vai durar. Aqui eu coloquei umas Chamerops, eu acho que não é tão rara, todo mundo conhece, mas só para vocês verem que dá para usar Chamerops de diversas maneiras. A gente lá tem uma cerca-viva de Chamerops, que fica bem bacana, olha aqui, você pode ver aqui em San Diego, Beverly Hills ali, está vendo? Então, você vê ali atrás, você está vendo as Washingtonias lá, de 40 metros, e embaixo, eles fizeram assim, beirando a estrada, beirando a avenida, um monte de Chamerops, é a coisa mais linda. E ali, nas duas primeiras fotos, é o Jardim Botânico de Roma, que também coloca Chamerops em vaso, olha como fica bem ornamental. E ela não cresce muito, né? Ela é uma palmeira de porte pequeno, de sol e de porte pequeno. Aguenta vento. Aguenta vento, aguenta neve. Ela aguenta nevasca. Ela, traquicarpos, Washingtonia, sabal, todos aguentam neve. A Chamerops, acho que é a europeia, de algum país. Bom, aqui tem a queriodoxa, que é a palmeira elefante branca, essa é uma das nossas maiores raridades, é incrível. É a folha dela inteirinha prateada, o pecilo preto, bem preto. E a folha dela chega a ter 3 metros de diâmetro. Então, você imagina aquela folha enorme, branca, assim, embaixo. É impressionante essa palmeira. Ela é bem bonita mesmo. A gente tem também um espaço aqui, que tem aqui a queriodoxa, que é o da Gisele. Aqui temos a areca catechu anã, essa é uma variedade anã. Ela fica com, no máximo, 4, 3 metros, mais ou menos, de altura. Ela também tem esse caule, ela tem esse verde vibrante, ela tem esse caule, o estipe todo anelado, né, de cicatriz foliar. Ela parece ser uma palmeirinha de brinquedo, assim, né? Você olha e fala, lá, não é de verdade isso aqui. Do lado a gente tem um sinecantus, que também é uma palmeira diferente. Ela lembra um pouco a arenga, mas ela é tronco único. Também é uma palmeira. As duas são de sombra, tá? E o sinecantus é bem bonito. Ele tem um caixa de semente, uma bolota vermelha desse tamanho, assim, ali, bem bonito mesmo. Vale a pena colocar nos projetos. As duas ficam pequenas. As duas portas pequenas. O sinecantus, vocês podem ver um exemplar lá no espaço do Sabiá. Tem um sinecantus lá. Bom, aqui, eu coloquei também essa, a lacuspadix. Quem foi lá na flora visitar no evento, viu? Ela também nasce com a folha vermelha. A lacuspadix é uma palmeira australiana. A gente tem, ela, tanto tronco único, quanto tolceira, quanto multicaules. Ela chega a atingir uns sete metros de altura, mas você vê, ali, a gente tem ela no vaso, lá no espaço. Ela é bem ornamental também, ela é bem diferente. O nome popular dela é Aterton. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas fora do Brasil, ela é bem divulgada. Ela é bem bonita, essa palmeira. É uma palmeira de meia sombra, que depois de adulta, vai bem no sol. Aqui a gente tem um exemplar da balaca, que a gente tem também lá. É uma palmeira que tem essa folhagem em rabo de peixe, eu, particularmente, gosto muito. Ela não é muito cheia, então dá para colocar dentro de casa também. Ali do lado, a gente tem uma arenga, eu acho que vocês conhecem já, a Englere, né? Mas eu queria mostrar ela na fase adulta, porque é difícil ver, assim, ela já grande, assim. Olha como ela é ornamental. Ela também chega no máximo 4 metros de altura, e também ela tem a folha meio rabo de peixe, que não dá para ver aqui da foto. Ela é uma palmeira muito ornamental também. A gente gosta muito da Englere. Ela vai bem no sol e na sombra, ela não dá muita manutenção. Uma palmeira que não cai, não cai muita folha também. Ela é uma palmeira muito boa para paisagismo interno, para interior, para sacada de varanda, escritório. A gente colocou aqui também, a arenga tem vários estandes aqui. Tem no da Cornélia, tem da Landscape, tem vários espaços aqui que a gente colocou a arenga. Bom, aí aqui eu vou dar umas sugestões para vocês visitarem. Eu acho que os paisagistas aqui já conhecem quase tudo, né? Mas sempre é bom lembrar. A gente queria fazer uma homenagem, inclusive, ao Instituto Plantário, que eles estão com a gente desde o começo. É aniversário do Lourense hoje. É aniversário do Lourense hoje, exatamente. E o Lourense era muito amigo do pai do Tomás, né? Do dono, do fundador da Flora. Eles viajavam juntos, inclusive, traziam sementes juntos. Ele ajudou muito no início da nossa flora, o Lourense. Inclusive, agora ele vai fazer, ele está fazendo um aplicativo de reconhecimento de planta, não sei se vocês sabem, e ele vai fotografar lá na flora, as plantas. Tá, e aí do lado, eu mostro para vocês, eu mostrei o meu Boraços lá, né? Pequenininho, no meu estacionamento. E agora eu mostro para vocês, ali na primeira foto, um Boraços grande, no Plantaro. Olha que coisa maravilhosa. O Boraços é incrível, é uma palmeira muito impressionante. Do lado ali, eu tenho a corifa, um bracolífero também do Plantaro, para vocês terem uma ideia do tamanho. Olha só. E isso porque ela aí também é uma palmeira jovem, tá? Ela vai, adulta, ela é muito maior que isso. Aí ela está novinha ainda. Deve ter mais uns 50 anos ainda. Ali do lado, em cima, eu coloquei uma Ravenia Rivulares, que também é uma palmeira africana. Muito bonita, gente. Muito também. Ela é bem grossa, igual a Imperial, mas ela tem uma copa mais compacta. Ela é incrível, essa palmeira. E ali embaixo, eu botei uma foto da gente lá, o Lorenz e a esposa, eu e o Tomás. Bom, outra coleção que vale muito a pena é o Aterro do Flamengo. Eu super indico. vocês vão ver essas brarreias incríveis. Nossa! Incrível mesmo. Daí, Inhotim também é uma das maiores coleções. O Plantarum é a maior coleção de palmeiras que a gente tem no Brasil, né? Na América Latina. Eles têm mais de 6 mil espécies, mais de 3 mil espécies. Inhotim também tem bastante coisa. Hoje em dia, é uma grande coleção também. Vale a pena ir. Acho que todo mundo conhece essa entrada aí, né? Das imperiais deles lá. O Lago das Oquídeas, exatamente. O Jardim Botânico do Rio também é uma coleção muito legal de ver de palmeiras. Eles têm bastante acervo lá. E o Burle Marx também, lá no Man, também vale muito a pena, gente. Muito mesmo, assim. Para quem gosta de palmeiras, tem muita coisa bonita lá para ver. E no mundo, o que a gente recomenda é o Fairchild, que é uma das maiores coleções do mundo. Eles têm, inclusive, uma visita noturna, olha, toda iluminada, que é um espetáculo, vale muito a pena ver. Estou vendo se a gente organiza uma viagem aqui de botânica, mais voltada para plantas, para ir para o Monte Gomer e para o Fairchild. Daí a gente vai divulgar para quem quiser ir. É, então... Sim, claro, claro. Vamos lá conhecer. Quem sabe a gente... Quem sabe a gente consegue convencer mais gente, né? É, eu vejo. Estou rindo. O Monte Gomer é Miami também, é Coral Gables. Gente, é muito pouco conhecido esse lugar, porque todo mundo conhece muito bem o Fairchild, né? Isso. Mas o Monte Gomer é incrível, é impressionante a Glândia de Palmeiras, a coleção que eles têm de plantas lá. Também é uma das maiores do mundo. Ele não é muito divulgado, mas vale muito a pena. e já fazer os dois de uma vez, né? Dois dias para cada, né? Não dá tempo de ver em um dia só. Ui, desculpa. Quer tirar? Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês a apresentação. Sim! Tá? Aqui, então, a Califórnia, que é um verdadeiro acervo de palmeiras a céu aberto público, é só andar pelas ruas de San Diego, San Francisco, Los Angeles, Beverly Hills, que vocês vão ver zilhares de espécies diferentes, tamanhos diferentes, é a coisa mais impressionante também, muito bonito. Aqui eu trouxe uma curiosidade do Jardim Botânico de Roma, essa é uma palmeira, ela é toda assim, olha, porque o tronco dela está tudo espalhado pelo chão, vocês estão vendo? Ela tem uns troncos enormes, é uma nano-hop, eu nunca tinha visto, é muito, muito bonita também. É a folha bem espalmada, mas ela é um monstro, assim, um monstro mesmo. daí, outro lugar, ali também tem uma foto do Jardim Botânico da entrada, ali, do Chafariz de Roma, que vale a pena também, tem bastante coisa, e o Gardens by the Bay, em Sir Gaport, que atualmente também é uma das maiores coleções do mundo, quem tiver a chance, vale muito a pena aí conhecer. Bom, aí eu queria agradecer aqui, principalmente ao Papo de Paisagista, que deu essa oportunidade, que mudou completamente a nossa vida, porque de um dia para o outro, tumultuou a nossa vida, que falei, nossa senhora, gente, mas tudo bem, mudou da água para o vinho, do dia para a noite, realmente. Mas foi ótimo, porque deu um super up, assim, faltava essa conexão, esse impulso, faltava mesmo isso para a gente lá na Flora, então, a gente está super agradecido, assim, pela confiança e tudo mais. A gente faz isso mesmo na vida das pessoas. Nossa, foi mesmo, foi tumultuante, a gente falou, nossa, gente, mas está muito rápido. E eu acho que fica aqui também, vendo essa variedade enorme, o convite para a gente estar mais perto de vocês, esmeralda de vocês estarem mais perto, para poderem aprender mesmo, para a gente poder abrir a cabeça, acho que o nosso objetivo aqui é abrir a cabeça, estudar outras possibilidades, e você mostrou que tem muito a aprender. Sim, eu já quero deixar aqui o convite a todos que quiserem ir lá visitar a gente, a gente tem um tour botânico que dura duas horas e meia, a três horas, tem bastante coisa para ver, a gente tem três horários, o tour botânico acontece de quartas e sábados, é comigo mesmo, então, a gente dá uma volta bem grande, aí vocês já ganham até as pulseirinhas, já pode ir etiquetando lá, as palmeiras que vocês querem levar, já manda separar na hora, é bem bacana, é um tour bem bacana, dá para conhecer bastante coisa. E lá a gente tem, além de palmeiras, a gente tem outras plantas também, a gente tem árvores, a gente tem frutíferas, a gente tem forração, arbustos, então, dá para ver bastante coisa, a gente tem aqui nos espaços também, a gente colocou curcúrigo, antúrio, a gente colocou diversas plantas aqui, que também não são palmeiras, que a gente tenta ajudar vocês, para não ter que ficar fazendo zilhares de fretes em um monte de lugar, a gente tenta ter um pouquinho de cada coisa. Eu quero agradecer ao Shopping D&D, pela oportunidade também, foi uma experiência incrível, a gente foi bem bacana mesmo, a gente gostou muito. Vai, já está rendendo, que é o nosso Instagram, agora 50 posts perdidos. E vai ter, e vai ter também, algumas algumas coisas. Vai, a gente agora, semana que vem, a gente vai fazer o paisagismo do Shopping mesmo, né? A gente já está até esperando terminar de vocês, para a gente começar a pôr palmeiras de 15 metros, aqui na Praça de Alimentação. Acho que eu vou içar pela Clara Boy, ainda estou pensando aqui, como que eu vou fazer. Quando a gente pensou em trazer um parceiro para as plantas, porque a gente sabia que para a mostra de paisagismo, vocês, elenco, estou vendo aqui, tanta gente do elenco, já tinham quase tudo aqui dentro. Então, a gente pensou, eu e a Cris, nossa, eles já têm na mão tudo para fazer os espaços deles, mas lá não tem loja, nem lugar, nem loja de plantas. e a gente tem tantos parceiros viveristas, produtores e tal, e aí acho que é só isso que faltava para os passageiros poderem ter tudo na mão para fazer essa amostra. E aí a Mari, foi a primeira pessoa que a gente falou, e topou na hora, assim, então além de estar apoiando aqui a Arena, para a Arena poder acontecer, esses parceiros todos que estão aqui, vocês estão vendo, apoiaram o projeto Arena, ela também foi parceira de todo o elenco, trazendo as plantas. O dia que a gente foi lá escolher as plantas foi um dia muito especial, porque aí a gente, ela recebeu a gente num evento lá, com um papel da manhã maravilhoso, a gente andou pelas, por toda a produção, escolhendo, etiquetando, cada um com o seu nome, as plantas que queriam usar, ganhamos um, tem spa, então a gente fez um rodízimo, entre escolher a planta e fazer um spa, uma massagem, então a gente está ganhando, ganhando o palmeiro, está indo de lá todo mundo feliz da vida, e aí assim, isso que a Cris falou, é uma parceria que está só começando, e aí assim, a gente queria muito mesmo que você estivesse no D&D, a gente sabe que vai, vai ter muita coisa aí, né? E aí, quando que a gente vai para Miami? Ano que vem. Projetos agora, só para ano que vem. Obrigada. Tá, imagina, obrigada a vocês, gente. Fique sim. Obrigada, gente.